Essa música precisa de uma preparação, uma música que eu gravei e cantei no show da Orquestra Imperial, a minha banda, minha e de mais de 19 outros músicos, dentre eles Pedro Sá, Dormenico, tem amor de mercado, que se compra no supermercado, e tá tentado e com o preço seu troco, não entra e sai, siga e sai, não pega e paga e não vai e vem, comprando amor de alguém, mas amor verdadeiro, vem de graça como quem te abraça, surfando nas altas do mundo, não se paga com dinheiro, não se ocorre, e sim com beijos molhados, despoando a ela de prezeite, uma boa, e todo o seu amor, e todo o seu amor, tem amor de mercado, e se compra no supermercado, e tá contado e com o preço seu troco, Ninguém sabe,low que busque, não sei mais,явando um peito, não vai e vem, alguém que pode Pź pun inherit no supermercado, comprando amor de alguém, mais amor verdadeiro, vem de graça como quem te abraça, surfando nas altas do amor, e não se paga com dinheiro, não se seesou. E cinco beijos molhados Desculpando a ela de presente o amor E todo o seu 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 amor E para alguns o amor é triste Para outros o amor nem se quer desistir Dizem aí que o dinheiro Compra até amor verdadeiro Mas eu prefiro continuar acreditando Nas palavras que dizem E mesmo quando não houver mais bem-fé Nem esperança O amor continuará Resplandecendo no universo E todo o seu amor E todo o seu amor E todo o seu amor Se o show pudesse durar três horas Eu teria beijado todos vocês Se o cabo tivesse 150 metros Tá tudo bem? Hoje eu vi que você não me destaca Que saudade eu já vi O amor, o calor da nossa casa E o beijão que eu, o que eu Mesmo assim, eu comigo, eu tenho parada Pra você, seu Jardim Dá licença pra felicidade Dá dois, dia ficou tarde Não corre o inferno, a luz dela se mudou Quando o fogo apagou Tata, eu não tô Nosso rock se mudou Tata, eu não tô Nosso rock se mudou Hoje eu vi que você não me destaca Que saudade eu já vi O amor, o calor da nossa casa E o beijão que eu, o 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 que eu fiz Mesmo assim, eu comigo, eu tenho parada Dá licença pra felicidade Pra dois de africanidade Não importa saber, não precisa dizer quem mudou Quando o fogo apagou Eu não tô Nosso rock se mudou 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 Pode ouvir que você é dominada Eu não tô Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado.